Janaína tem 3 canecas, uma pequena, uma média e uma grande. Com a caneca pequena cheia, ela enche 3 quintos da caneca média. Com a caneca média cheia, ela enche 5 oitavos da caneca grande. Janaína enche as canecas pequena e média e despeja tudo na caneca grande. O que vai acontecer com a caneca grande? O item A, o item B, o item C, o item D, o item E. Se liga aí, faça sua inscrição. Então vamos para a resolução. Então diz a questão que a caneca pequena cheia enche 3 quintos da caneca média. A caneca pequena é igual a 3 quintos da caneca média. É a primeira relação que temos. Já a outra informação, com a caneca média cheia, ela enche 5 oitavos da caneca grande. Ou seja, o nosso M é igual a 5 oitavos da caneca grande de G. Então ela enche a pequena e a média e despeja tudo na grande. Ou seja, ela soma a pequena com a média. Então vamos somar P mais M. Ou seja, a pequena com a média. Então o nosso P vale 3 quintos de M. Então 3 quintos de M mais M é igual a 3 quintos de M mais 5 M sobre 5. Tirando o MMC. Somando 3 com 5, eu tenho 8 M e o 5 repete o nosso denominador. Então P mais M é igual a 8 quintos de M. Agora a gente vê que o valor de M é igual a 5 oitavos de G. Então vamos substituir 8 quintos vezes 5 oitavos de G. Então temos um 5 no denominador e um 5 no numerador. Um 8 no numerador e um 8 no denominador. E sobra só o G. Dessa forma o P mais M é igual a G. Ou seja, o P mais M enche totalmente G. Assim a alternativa correta é o item D. Ela ficará totalmente cheia sem transbordar. Então é isso pessoal. Até a próxima. Valeu e tchau.